Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ai, cara Tchau, tchau, tchau Tem, interessante, interessante E vocêzejplic, interessante, também é assim Tchau, tchau Tá ligado? Muito vazio Não, mas onde a gente... O entrei tá certo, né? Tá, tá, tá Ah, beleza, vai ter acrescento, né? Vai Beleza Beleza Beleza, beleza 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amarela que tá preta? Amarela que tá preta O que se passa? Não, mas não precisa O que se passa? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí